Olá galera, galera do sertão, que vive no sertão ou que o sertão vive dentro de si. Mostra para vocês a minha coleção de lamparina. Então a primeira aqui, é o meu lampião, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando o funcionamento dessa peça magnífica. A minha outra lamparina é essa, que eu fiz um vídeo aqui também no canal, que é a lamparina, é o vídeo que fez mais sucesso no meu canal, foi mostrando a minha lamparina. Inclusive está até... Está com dificuldade aqui de acender. Acho que o querosene já acabou. É verdade, o querosene acabou. Mas tem um vídeo aqui no canal mostrando ela em funcionamento. A terceira lamparina é essa daqui. A lamparina que foi a primeira que eu mesmo fiz. Então é um vidro de papinha para beber. Eu fiz o cano com... Por onde vai o pavio com lata de refrigerante. Colei aqui com duro epóxi e o pavio eu fiz de um pedaço de pano. Então essa foi a primeira lamparina que eu fiz. Essa tem querosene. Essa vai acender, né? Estou aqui com a minha bebê, ela está assoprando a lamparina. A minha quarta e última lamparina, por enquanto, é essa gigante aqui. Olha o tamanho dessa lamparina. Essa é a minha lamparina mais especial que eu ganhei de presente. E ela também funciona, viu? Olha isso. O fogo é até maior. Ela é menor, mas o fogo é maior pelo tamanho do pavio. A minha bebê está aqui encantada com o fogo. Que é só para a lamparina. Vamos apagar aqui a lamparina. Isso. Ela apagou a lamparina. Então mostra para vocês essa coleção. Vou apagar essa também com ela. Apaga. Isso. E mostrar esse meu conjunto de lamparinas que dão um sentimento, que dão um retorno às origens mais primitivas, de uma vida mais simples, com menos artefatos tão industrializados como a gente tem hoje nas grandes cidades e até mesmo nos lugares mais afastados do nosso Brasil, onde a energia elétrica já dispensou esses utensílios da nossa infância. E que o canal, essa vida, a gente busca resgatá-los. Se você gostou, se você também tem uma lamparina, deixe aí no comentário. E um abraço. Até o próximo vídeo. Onde essa coleção possivelmente estará maior. Porque agora já que eu fiz essa primeira, eu vou continuar fazendo outras peças. Abraço. Viva o Alden. E aí